Entrei na maçonaria, fui convidado pelo, na época, eminente grã-mestre José Augusto, meu amigão. José Augusto era o conselheiro? Não, não, não. Apesar de ser irmão de maçonaria também, mas não, não era ele, não. E aí eu entrei na maçonaria e comecei a frequentar, galguei alguns degraus na maçonaria e foi quando eu voltei para a União do Vegetal. Só para não perder o time, você passou quanto tempo na maçonaria? Dois anos. Dois anos na maçonaria. Aí os dois anos, aí eu conheci a União, voltei a frequentar, que eu já tinha frequentado antes, de passagem, a União do Vegetal. E aí, como são, por exemplo, como igreja evangélica em todo o centro, apesar de a maçonaria não ser uma religião, existe trabalhos, cargos que você ocupa, igual a igreja, a maçonaria. Então eu não conseguia me ver na maçonaria e na União do Vegetal, porque eram duas responsabilidades que eu teria e eu poderia falhar com uma delas. Então eu optei sair da maçonaria e seguir a União do Vegetal. Foi aí, cara, que eu me encontrei mesmo assim para a vida, sabe? Onde eu posso dizer que a minha vida, ela transformou, eu estou sendo assim, generoso, 90% da minha vida, ela melhorou. E isso de quanto tempo para cá? Tem, como eu te disse, tem sete anos. Sete anos. Sete anos que eu frequento a União do Vegetal. Seis anos e meio que eu me associei. Eu decidi, eu passei um período de seis meses, de seis, cinco meses, visitando ali, aí eu decidi me associar. Hoje eu sou sócio da União do Vegetal. E foi dentro desse trabalho, dentro da União do Vegetal, que eu me descobri. Eu, por exemplo, não vou longe, o rapaz que está operando a mesa aqui, quem me conhece, ele lembra de mim há sete anos atrás, eu tinha um corpo dele. É, eu vi umas fotos tuas, eu fui atrás da foto para fazer a urbana e eu vi. Eu tinha um corpo dele, então assim, eu... E ele é só a tala, viu, gente? Não, e o legal é que eu tinha a barriga d'água também, era só a tala e a barriga d'água. Então tu era um mix de João Lucas com Laperucci. Exatamente, era bem por aí. E aí, cara, eu comecei a frequentar a União do Vegetal, comecei a me encontrar, comecei a ter experiências espirituais, a ter aquele encontro comigo mesmo, com a pessoa mesmo. Porque eu estava até explicando para ele, Gardênia, que é diferente lá na União do Vegetal, não é ninguém dizendo assim, ó, eu vou dizer uma coisa para você, você está sentada de forma errada, você não está falando direito, você, eu não acho que você, é o seu perfil esse tipo de programa. Beleza, eu falando, é uma coisa diferente, soa diferente, pô, mas o cara chegou hoje aqui, me conhece, já tirou uma conclusão de mim. Outra coisa é, você falando para si e dizer, pô, você viu que você cometeu alguns erros... Não, 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 não. Obrigado.